Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje nós vemos um contraste entre o Antigo e o Novo Testamento, Jesus está tentando mostrar uma grande diferença do que realmente nós temos de novo no Novo Testamento. Veja, os fariseus e os mestres da Lei começam a acusar Jesus e os seus discípulos dizendo que os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus fazem jejum com frequência e fazem oração, mas os teus discípulos comem e bebem. Aqui a acusação vem de fora e Jesus logo em seguida começa a falar de si mesmo como o Esposo, o Esposo Prometido, aquele Esposo que vai se unir às nossas almas. Aqui então existe algo de bem diferente. Vamos lá, vamos entender a diferença. No Antigo Testamento, Deus estava preparando o seu povo para a vinda de Cristo. O que aconteceu? O que aconteceu é o seguinte, nós temos o quê? Povos e são povos pagãos e de repente Deus escolhe um povo e faz uma aliança com eles. A partir da circuncisão, cada israelita, cada descendente de Abraão se comprometia de seguir a Lei com o derramamento do próprio sangue, era um pacto, uma aliança e isso acontecia inclusive até com os prosélitos, ou seja, com pessoas que não eram do sangue de Abraão, mas que eram persuadidas a fazer a circuncisão e a partir da circuncisão, desse pacto, dessa aliança com Deus, eram obrigados a seguir a Lei. O que acontece, porém, é que, embora a graça de Deus sempre estivesse com o seu povo, esta graça, lá no Antigo Testamento, no fundo, no fundo, ela não alcançou a eficácia completa por causa da dureza do coração das pessoas. Então, é aquilo que nós vemos no livro do Apocalipse, o livro do Apocalipse fala que os salvos dentre as tribos de Jacó foram só 144 mil, ou seja, um número reduzido, enquanto além desses 144 mil, ou seja, um número simbólico, mas um número reduzido dos justos, dos santos do Antigo Testamento, enquanto o Novo Testamento era uma multidão que não se consegue contar. Onde está a diferença? A diferença está no fato que, a partir de Jesus Cristo, a graça de Deus começa a operar no coração do homem de uma outra maneira, ou seja, aderindo a Jesus como a esposa se une ao esposo, nós recebemos de Deus uma graça superior, uma graça que no Antigo Testamento era somente uma promessa, uma sombra, já estava lá, mas mais como promessa do que como realidade e a partir de Jesus nós vemos emergir na história da humanidade um fenômeno nunca antes imaginado, a santidade. Sim, a santidade existe e a santidade existe existe aqui, neste mundo, entre os seres humanos. Se você for olhar na história dos santos, é claro, os santos, como diz o Evangelho, os santos jejuam e fazem orações com frequência, mas a realidade do jejum e da oração dos santos, das pessoas no Novo Testamento é uma realidade muito diferente daquela do do Antigo Testamento, materialmente é a mesma coisa, trata-se de jejum sempre, trata-se de oração sempre, mas acontece que ali existe uma graça diferente, existe um convite de Jesus a nós nos unirmos a Ele como a esposa quer se unir com o esposo, por quê? Porque a partir do Novo Testamento, pelo tempo, uma semente, uma centelha da caridade divina é plantada no nosso coração, então nós temos em nossa alma alguma coisa que não se tinha antes, nós temos uma graça interna, algo que desde dentro de nossa alma nos torna capazes, se nós colaborarmos com Deus, de amar a Deus e amar a Deus de verdade. Resumo da conversa, para você aplicar isso à sua vida, você é chamado à santidade, enquanto no Antigo Testamento o povo de Israel, com aquelas histórias longas, caía na idolatria, voltava, e ficava batendo a cabeça o tempo todo, mas aparentemente não saía do lugar, no Novo Testamento nós temos a realização da promessa, dar-vos-ei um novo coração, arrancarei o vosso coração de pedra e no lugar colocarei um coração de carne, essa realidade foi cumprida, essa promessa foi realizada no batismo e você já tem aí um coração novo dentro de você, claro, ainda tem muita desordem, tem muita coisa, mas saiba, você tem mais do que aquilo que os israelitas no Antigo Testamento possuíam, você tem a graça de Cristo dentro de você, viva a sua vida de oração, confesse bem, comungue bem e vá crescendo nessa caridade e então você poderá se unir cada vez mais ao Esposo, sobretudo na Eucaristia, sobretudo nesta grande preparação para o banquete nupcial que virá no céu. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.